E aí, convenceu ele? Nossa, olha o que você fala, Bessa, você é boa de argumento, hein? Vou tentar, tá bom? Agora para de falar um pouquinho que tu vai ficar com a voz cansada. Vou lá, tá? Ô meu Ney, por que você não quer competir no jogo da terceira idade? Que isso? Eu não vou, Leleco, eu sou nada de diversão, meu... Mas olha, presta atenção numa coisa, o pessoal que está participando já está tudo meio craquelado, já. Você tem uma ideia, o pessoal está tão arrasadinho lá, que a corrida de velocidade leva um dia. Não exagera, Leleco! Bota essa xícara aqui, deixa eu te mostrar uma coisa, essas mãos. Isso aqui, ó. Isso é um remo. Isso aqui é um remo. O mundo precisa conhecer esse remo aqui, isso aqui é a palavra de um ex-campeão que está falando. Campeão de trambicagem, medalha de ouro. Estou falando sério. Eu sou campeão, eu já fui campeão. Você está aí debochando, mas não sabe da minha história. Campeão de que, Leleco? De bambolê. Aqui, ó. Peraí, vamos passar para o pé aqui, peraí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é o bambolê de novo. Seu Joca, Leleco de vez em quando fala algumas besteiras, mas tem coisa que ele tem razão. E outra coisa, o senhor é um grande atleta. Ah, não, Xirinho, o grande atleta é o meu netinho. E já está bom demais. E eu acho que vocês deviam se inspirar no seu Joca. Todos vocês. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu estou fora desse negócio. Acordar quatro e meia da manhã para nadar não é comigo. Estou fora. Essa é a hora que eu chego para dormir. Olhei. Ô, Xirley, só acordo de madrugada se o Rodrigo Lombardi estiver do meu lado. Aliás, nesse caso, eu nem turmo. Bom dia, era do gelo. Bom dia. Bom dia. Bom dia, antipatia. Não vai tomar café? Não, antipatia. Eu já estou de saída. E você vai sair assim com essa roupa? Tô. Eu vou malhar na Academia das Celebridades. Coisa chique, né, meu amor? Academia das Celebridades? É, eu estou no arrozinho. Mas Manu deve custar uma fortuna. Ai, coisa boa custa caro, né? Ai, agora eu tenho que ir porque eu tenho que ver se eu ainda arrumo uma esteira do ladinho da Jade. E Jade? Picou. Essa história está me cheirando mal. Não fui eu. Galeta, eu não estou falando de você. Estou falando do seu machadinho. Não, porque tudo é culpa minha. Não fui eu. Estou me sentindo, mas não fui eu, não. Netuno. Poseidon. Aquaman. Vamos em busca dessa medalha, minha criança?